Olá, agora vamos falar com os professores de exatas. Há vários aplicativos que um professor de matemática pode baixar do Google Web Store ou do Add-on no Google Slides para estruturar seus exercícios, como o Doan Equation Editor ou Equation Editor++, dentre outros. Porém, nesse tutorial, vamos mostrar como montar exercícios no Google Slides e desenvolver um teste de múltipla escolha pelo Google Form usando os recursos do CodeCogs, que é um site para montar equações gratuito e sem a necessidade de saber usar latex. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro, vocês vão entrar no Google Drive e baixar o formulário. Vamos lá. Google Form, aqui. Eu vou colocar aqui Prova de Mate E eu vou fazer... Deixa eu pegar a minha cola aqui. Eu vou fazer uma conta bem simples, tá? Porque eu sou da área de humanas. Então, é só para dar um exemplo, tá bom? Então, aqui. Simplifique a expressão abaixo, tá? Eu vou fazer uma múltipla escolha, tá? Então, eu vou escolher aqui, múltipla escolha. Eu quero mais opções. Mais uma, duas, três... Quero quatro, tá? Então, a minha prova está montada. Vou deixá-la aqui de lado. Agora, eu vou abrir o site com o CodeCogs. Aqui, tá? Aqui, olha. CodeCogs.com Só. CodeCogs.com Tá bom? Aí, depois, você começa a inserir a tua expressão. Por exemplo, 2x elevado a 2. Então, eu vou aqui no x elevado... xa, tá vendo? Põe o número 2 aqui. Menos 2x menos 12. Sobre... Como é que eu faço isso? Seleciono toda a expressão que eu quero. Vou colocar aqui. Sobre... Já tá sobre. Então, eu entro aqui no... Sobre o quê? Sobre 3x... Opa! 3x elevado a 2. Vamos elevar de novo. Colocar o número 2. Já elevei. Volto pra cá. Menos 10x mais 3. Pronto. Olha aqui, eu já tô com a minha expressão montada. Aí, você vai lá embaixo e você escolhe... Você pode escolher HTML, mas você escolhe URL, tá? Escolhe URL, copia. Agora, vamos pra prova. Aqui tem... É... Um lugar pra colocar imagem. Então, você clica nele. E aí, você vai no URL. Entra no URL. Cole o link. Insere. Vamos guardar um momentinho. Pronto. Já tá lá. Vamos fazer uma das alternativas aqui. Ah, antes que eu me esqueça. O mesmo pode ser feito com o slide. Como é que faz no slide? No Google Slide, você vai lá. Inserir. Imagem. Inserir. Imagem. E vai procurar o URL. Achou? Cola. O link. E insere. Aí, se aumenta, põe o tamanho que você quer. Tá bom? Então, vamos voltar lá pra prova. Agora, vamos fazer a alternativa 1. Alternativa 1. Vou apagar aqui. Eu vou colocar 3X menos 4. Tudo isso sobre. Aqui, aperta sobre. Vamos lá. Tem que colocar aqui dentro do colchete. 2X mais 1. Tá lá montado. Copia. URL. Copia. Opções. Agora, deixa eu mostrar aqui. Opção 1. Vai lá. Imagem. Vai lá no URL. Cola o link. E insere. Pronto. Tá vendo? A mesma coisa pro slide. Vamos lá. Né? Vai lá. Inserir. Imagem. URL. Cola o link. E... Tá lá. Aí, você monta como você quer. Tá vendo? Então, nesse breve vídeo, eu quis que vocês conhecessem o CodeCodes. Você não precisa saber latex pra montar as suas equações. Tá? Tem vários tutoriais de como usá-lo, né? No YouTube. Tá? É... Mostrei pra vocês como é que se usa isso no slide. Né? E como podemos montar uma prova... Uma prova de múltipla escolha no Google Form, usando esse site pra montar a sua prova. Tá? Peço desculpas pela simplicidade, né? Da expressão matemática. Mas eu queria só mostrar a técnica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.